Seu sonho se perdeu Recomeçar o que restou Refazer a vida sem lamentar o que passou Quando o dia amanhecer Então vem, vem Não deixe de sonhar Deixa a luz De Deus te ilumine Ela tá te iluminando agora Pode ser livre se quiser Sentir intensamente o sol Aquecendo a vida por entre os olhos do amor Vai sentir quebra valer Canta Rio Se uma lágrima já não te deixa ver Que não chegou ao fim É preciso abrir o coração Ver que Jesus te ama Muito mais do que pedimos E até do que podemos ver É muito além do que pensamos elevar Infinitamente mais É muito mais do que É muito mais do que É muito mais do que É refazer o que Quer dizer Que Deus É muito mais do que É muito mais do que E até do que podemos ver Muito além do que pensamos É levar infinitamente Se uma lágrima já não te deixa ver Que não chegou no fim É preciso abrir o coração e ver Que Jesus te ama Muito mais do que pedimos E até do que podemos ver Muito além do que pensamos Ele faz infinitamente Mais É preciso abrir o coração e ver